Dani e Teca estão no pátio do orfanato. Em seguida, Maria chega e Dani pergunta para Maria se ela quer fazer parte do grupo dela com a Teca. Vamos fazer a nossa caixinha da amizade. Maria! Oi! Você quer fazer parte do nosso grupo? Quero! Mas aí você não vai mais poder ser amiga das outras. Ah, por que não? Porque elas são umas traidoras. Elas fizeram uma caixinha da amizade e excluíram a gente. Tati e Ana chegam no pátio e querem saber o que a Teca e Dani estão falando para Maria. E Dani diz que a Maria só é amiga dela e da Teca. O que vocês estão falando com a Maria, hein? Maria, agora é só nossa amiga. É isso aí, porque vocês também excluíram ela. Não liga para o que elas estão falando, Maria. A gente fez aquela caixinha antes de vocês entrarem. Se vocês fossem nossas amigas mesmo, teriam chamado a gente para fazer parte. Dani se levanta e puxa a Maria. E Dani acaba pegando a Laurinha. E Dani diz que só vai devolver a Laurinha se a Maria for para o lado dela. Vem, Maria. Deixa essas duas aí. Não, ela também é nossa amiga. Salve, Maria! Salve, Maria! Vocês ficam com a Maria e a gente fica com a boneca. Devolve minha boneca agora, Dani. Então, você tem que vir para o nosso lado. Devolve a Laurinha agora! Olha só o que você fez! Parabéns, Dani! Ótimo trabalho! Em seguida, Maria vai até a casa do Dr. Fernando. E chorando, Maria pede para ele consertar. Maria! Minha linda! Essa é a sua boneca? Ela perdeu a cabeça. Eu não sei como consertar. Mas você é médico. Arruma ela para mim. Oh, meu Deus! Eu sou médico de pessoas, né, Maria? Não de bonecas. Por favor, Fernando. A Laurinha deve estar sentindo muita dor. Olha só. Mesmo não sendo minha especialidade, você pode deixar que eu faça de tudo para te ajudar, tá? Obrigada. Mais tarde, Dr. Fernando vai até o orfanato com a Laurinha falar com o Chico e pergunta se ele tem alguma cola para consertar a Laurinha. Chico, tem um minutinho, meu velho? Para você, até dois. Você tem uma cola potente aí para a gente tentar resolver esse desastre aqui? Deixa eu ver se eu tenho um tubo aqui na gaveta. Ah, por favor. Você não tem noção de como ela está triste. Ela é muito apegada, a boneca. Posso você ver? Obrigado, Chico. Segura aqui, meu celular. Enquanto isso, na sala do orfanato, Tati e Ana perguntam para a Maria como a Laurinha está. E Dani também chega e pede desculpa para a Maria. E a Laurinha e a Maria? Ela está bem? Não interessa. Estou muito brava com vocês. Maria, eu não quero falar com vocês. Maria, desculpa por ter quebrado sua boneca. Tem que pedir desculpa mesmo, né, Dani? Porque foi toda a sua culpa. Chega! Foi de todos vocês. Se vocês não ficassem brigando por besteira, a Laurinha não estaria machucada. Em seguida, Dr. Fernando chega na sala com a Laurinha após consertar. E Maria pergunta se a Laurinha vai precisar tomar algum remédio. Maria! Fernando, e a Laurinha? Ela saiu da cirurgia? Saiu muito bem da cirurgia. Tá aqui, ó, a novinha e folha. Laurinha, você tá bem? Agora só toma um cuidadinho, tá? Porque a cola ainda tá secando. Ela vai precisar tomar algum remédio? Ah, não, não. Remédio não, remédio não. É repouso. Repouso vai ser bom, tá bom? Repouso. Tá? Onde tudo é mais bonito.